Vamos cantar, Minha Estácio de Sá Salve São Jorge Guerreiro, Salve Cosme Damião Estácio de Ismael, a escola do meu coração Salve São Jorge Guerreiro, Salve São Sebastião Estácio, a primeira estrela da constelação Alô, meu povo! Olha, Estácio de Seneia! Vamos lá, vamos lá, meu povo! Verdade, eu me guerreiro na fé Eu acredito, salve meu São Jorge Sou a Estácio de Sá A recuação, nome do infinito Foi verdade! Verdade, eu me guerreiro na fé Eu acredito, salve meu São Jorge Sou a Estácio de Sá A recuação, nome do infinito Foi cruzando Cruzando No tempo em civilizações Lendas, religiões No beijo de pernas Que hoje nasceu Inspiração De fé e coragem Pra quem viva a margem É que luta com devoção No dia 23 de abril A luz do ar Traz vibrações E eu que sou estaciado Certa é de ouro Com todo respeito Travo, gravado, a imagem Luta e guerreiro Brilhando no meio A vida é o meu instante A vida é a imagem Que desde aí estou O galope acaba em voaçante Vou confiante E sou vencedor A vida é o meu instante 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 O galope acaba em voaçante Vou confiante E sou vencedor Cavaleiro Cavaleiro me ensinou Não tem dragão E me dá me assustar A vida é o meu instante A igreja se abriu Já se incluiu Rebo demorou E se imitizou É sacra profano É carnaval Vou punir A luz do mal A chá A lua cheia A lua cheia A grande Queira a fé Oferecemos O coração Na praça A era da prateada Corre o vermelho Da paixão Vem sapuca aí Vem sapuca aí Vem ver o fim Nossa alvorada Sem ter ameaçoado Com a vontade de oração Na dor que vem esse alto Eu ergo Verdade Eu vi Guerreiro na fé Eu acredito Eu acredito Salve o meu São Jorge Sou a Estácio de Sá Vai ecoar A ecoar seu nome no infinito Foi verdade Verdade Eu vi Guerreiro na fé Eu acredito Salve o meu São Jorge Sou a Estácio de Sá Vai ecoar A ecoar seu nome no infinito Vai cruzando O governo e civilizador Lendas, lendas Lendas, religiões O dedo de pés Que hoje nasceu Graças a Deus Descriação De fé e coragem Pra quem vive Pra quem vive a mágico É que não se faz O meu poder E no dia E no dia No dia 23 de abril A luz do ar Traz vibrações Eu que sou Eu que sou Estaciado Graças a Deus Eu trago Com todo o respeito Eu trago Trago Gravada E mais Um grande que errei Vamos ler Vamos ler Minas palestras É o meu estandar Penal de mar E deixe aí um pouco A clube na fé da guarda Nunca logo é capa e cruaçante Vou confiante Sou vencedor É o meu estandar Alegria Alegria E deixe aí um pouco Nunca logo é capa e cruaçante Vou confiante Sou vencedor Cabareiro imensível Não tem dragão Que me dá me assustar A igreja A igreja Já me abriu Já se incluiu O reino Demorou E se investizou É sacro É profano É carnaval Pouco de maítos No mar Acheco Acheco A rua cheia Branca e inteira Acheco É hora É hora De vencer Mais uma vez Salve você Real Salve Jorge Guerreiro Vem 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 Sabude aí Vem 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 Agora Vem 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 Verdade Eu Vem Guerreiro Na fé Eu Acredito Sabe Meu São Jovem Sua Estácio De Sá A Eduar São Nome No Infinito Foi Verdade Eu Vem Guerreiro Na fé Eu Acredito Sabe O Meu Se Jovem Sua Estácio De Sabe A ecoar seu nome no infinito Obrigado meu São Jorge Guerreiro, obrigado meu pai